Não há nada mais doloroso para um pai ou uma mãe ver seu filho ou sua filha envolvidos com as drogas. Já temos uma geração inteira condenada ao vício, à dependência química. O crack tem devastado vidas e muito pouco tem sido realmente feito pela prefeitura para amenizar essa situação. Eu assumo com você que está passando por esse problema, ou que tem alguém na família passando por isso, que vamos estabelecer uma política constante junto com as organizações não governamentais para que possamos tratar essas pessoas e devolvê-los ao bom convívio social. Estruturar os CAPs para que trabalhem junto com as comunidades terapêuticas. Tirar essas pessoas das ruas, do convívio com os traficantes é a primeira providência que vamos tomar. Vamos construir uma cidade melhor. Vem com a gente, Fortaleza vai ficar 10. E tu não pretens.